Ah, vamos falar sobre a Ratanavá, que eu acho importantíssimo, né? Porque aconteceu alguns milhões de anos atrás. 150 milhões de anos atrás, os morios na Amazônia. Fala sobre isso, cara. Qual que é a base que é real e o que é mentira dessa história. Tudo é mentira. Ah, mas não era essa a resposta que eu esperava de você, né? Eu esperava que você fosse construir toda uma base de... Saiu uma matéria na Nature que colocou que foi descoberto alguns vestígios de cidades na região amazônica. Isso quando? Faz tempo? O artigo é de 2022, eu acho. Ah, é? O artigo é recente. Mas é cidade, na região da Bolívia, sabe? É uma cidade pequena, que comportava poucas pessoas. Só que houve ali construções que mostram que viveram populações fixas naquela região. O indígena brasileiro nem sempre viveu de maneira fixa no decorrer do Brasil. Tem um livro maneiraço de um historiador brasileiro que é o Ronaldo Weinfas, um dos melhores historiadores do Brasil. Que ele é A Heresia dos Índios, nome. Que fala da religião indígena. Esse cara pegou boa parte do material desse livro de vestígios, registros da Inquisição quando ela veio pra cá. Pra estudar qual era a crença indígena. E muitos deles eram a procura pela terra sem mal, onde o peixe se pescaria sozinho, o fruto estaria sozinho. Existia essa lenda. Tinha. Então havia grupos indígenas que estavam sempre em movimento, o tempo todo. Então não houve. Ah, por que no Brasil não teve uma grande capital como o Tenotitrano, o Impera Asteca, como o Cusco, no Peru? Porque o indígena brasileiro não via essa necessidade ou não tinha esse desejo de se fixar. Não tinha. O Brasil era um lugar muito abundante de alimento. Então não havia essa necessidade toda. Só que se encontrou na Amazônia um vestígio com pirâmides e tudo. Ah, é com pirâmides? Não do mesmo tamanho de pirâmides egípcias ou de pirâmides chinesas. Nem Astecas. Não, não, não. Menores. Menores. Mas mostra que é um assentamento. Então não sei se surgiu daí essa ideia de se criar essa história de Ratanaba ou não. Mas tem um artigo na Nature que mostra que isso existiu. até o tamanho disso, quando, isso tudo é meio certo. Mas, claro que não nada a ver com Ratanaba, mas também a mata é tão fechada que pode ainda mais para frente descobrir em outras pequenas cidades ou cidades maiores. O Machu Picchu foi descoberto no século XX. Então o cara subiu um morro e viu que tinha bagulhado. Eu fui no México, numa cidade enorme lá, que, cara, você vai no meio da floresta, floresta, floresta. De repente um parque absurdo com pirâmides enormes lá. Uma coisa absurda. E até porque depois de um tempo a floresta toma conta, né? É. Então eu tinha um professor de história que ele dizia, não, meu sonho é um dia a gente desbavar essa montanha e ver que tem uma pirâmide aí embaixo. Ele criava umas ideias e dizia, não, vai que tem. É, vai que, né? Não, ó, e ele deixava claro, ó, não sei, mas se tiver, vai ser muito legal. Então ele tinha essa ideia aí. E assim, ó, quanta coisa a gente descobre. O cara volta e meia alguém tá fazendo uma obra na Itália e encontra um estágio de imperador romano. O cara vai consertar o encanamento e descobre um mosaico. A gente fala isso direto no podcast. Direto uma notícia que a gente relata é do quê? De que um cara foi fazer uma escavação na casa dele e encontrou lá um cassino romano. Não, 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 foi um mergulhador e encontrou uma espada cruzada, cheio de concha já. Rola de achar uma coisa dessa. Não vai que ache uma coisa dessa por aqui também. Exato. Então pode ser que aconteça. Então Ratanabá, segundo o pessoal que é uma coisa real, né? Não, o... Isso, vai ficar assim. O que eu gosto do nosso vídeo de Ratanabá é que a gente no final... Ah, vocês fizeram um vídeo sobre? Fizemos, fizemos. Onde a gente fala sobre essa civilização aí e tudo mais, métodos de pesquisa. Pô, tu vai acreditar. É porque os caras colocaram milhões, podiam ter colocado milhares de anos, eles foram pra milhões. Os caras me erraram muito. É, aquele mentiroso que vai contar uma mentira muito absurda, tu não vai acreditar nessa mentira. Inventa um negócio que é possível, cara, que aí talvez tu engane mais gente.